Olá! Hoje é nosso último vídeo sobre essa série de orientações sobre as próteses de mama e o que ficou faltando eu orientar aqui é a questão das projeções, que às vezes as pessoas perguntam, doutor, minha prótese ela é alta, ela é super alta, ela é moderada? Isso é uma questão que às vezes o paciente tem um pouquinho de dificuldade de entender. O que seria isso então? A gente tem para o mesmo diâmetro da prótese, ou seja, a mesma base do implante, eu tenho quatro alturas diferentes. Eu tenho a prótese de altura baixa, moderada, alta e super alta. Por que isso? Porque assim a gente consegue ter uma maior variabilidade, uma grade maior de tamanhos, podendo individualizar melhor o tamanho ideal para cada paciente. Eu vou explicar para vocês melhor agora. Então, nesta tabela nós temos os diferentes tipos de prótese, como eu comentei para vocês antes, as próteses cônicas, as redondas, as naturais e nós temos os diferentes tamanhos, desculpa, as diferentes projeções de acordo com a mesma base. Ou seja, em uma prótese aqui redonda eu tenho a LO, que é a low, uma prótese baixa, a prótese moderada. Então, ela vai ter o mesmo diâmetro com uma projeção um pouco maior, subindo um pouco para a alta e para a super alta. Então, no mesmo diâmetro, quatro alturas diferentes. Ok? Seria isso então? Espero com esses vídeos eu possa ter ajudado vocês a entenderem um pouco mais sobre o mundo da Amplasia de Aumento. Até logo!